A Índia é um país no qual existem muitas religiões e filosofias diferentes. Muitos séculos atrás, surgiu na Índia o culto de uma divindade feminina superior a todos os outros seres divinos do hinduísmo. Essa tradição ensina que existe uma grande deusa, chamada Shakti, a Poderosa, que é a origem de tudo o que existe. Ela é considerada a soberana do universo, podendo se manifestar sob inúmeras formas diferentes, adquirindo os nomes e as aparências das muitas deusas ou devis que foram descritas desde as mais antigas obras indianas. A grande deusa da Índia é a manifestação mais grandiosa do aspecto divino feminino que se conhece. Em muitas civilizações diferentes, de diversas épocas, surgiram divindades femininas. Mas em nenhum outro tempo histórico, cultura ou país, uma divindade feminina aparece como a divindade suprema. Na tradição indiana, ela é equivalente ao próprio Brahman, o absoluto. Essa corrente religiosa, chamada Shaktismo, não tem paralelo em outras regiões do mundo. Ela ainda existe e tem grande influência na Índia. O livro A Grande Deusa na Índia, descreve a história desse movimento devocional, apresentando suas raízes na antiga tradição dos Vedas e analisando suas transformações ao longo de 3 mil anos, até atingir sua plenitude no período medieval indiano. Embora a ideia de uma grande deusa suprema já estivesse esboçada nas fases mais antigas, nelas se observa principalmente uma multiplicidade de deusas e não uma deusa suprema única. No início da era cristã, surgiram as primeiras obras em que a Shakti começa a ser apresentada como o único poder fundamental do universo, como o Devi Mahatmiya. Ela também teve um papel fundamental na tradição tântrica. Depois de um longo desenvolvimento, a grande deusa indiana passou a ser considerada como a divindade suprema, como a realidade última e fonte de toda a criação, sendo assim apresentada na obra Devi Gita. Essa visão religiosa feminista da Índia é pouco conhecida no Brasil. Agora, pode ser apreciada em nosso país, graças à pesquisa realizada para a elaboração deste livro. Além de ser uma obra útil para os especialistas das religiões, ela certamente despertará um interesse mais amplo por parte das pessoas que estão se voltando para o estudo dos aspectos femininos da religiosidade.